E aí galera, sou Túlio Campos, ilustrador, estou aqui com o Eduardo Moreira, grande ator. Grande prazer estar aqui nesse livro. Ele está aí, vai falar pra vocês. Tão legal e pra mim uma grande honra, uma grande alegria estar aqui fazendo parte desse projeto tão importante. Valeu Eduardo, e que o Galpão e as nossas artes cada vez unidas, cada vez mais longe, né? Vamos seguindo, né? Seguindo. Falou.